E aí família, tudo verde? Segundo vídeo do dia hoje e vocês vão entender porque que é um absurdo e também queria comentar um pouquinho aí sobre a inscrição de alguns jogadores no Campeonato Paulista inclusive jogadores que eu nem lembrava da existência, na verdade um específico, tá? Então fiquem comigo até o final aí pra vocês entenderem tudo lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola incluindo transações de jogadores, vídeos, tabela de jogos inclusive você pode acompanhar aí no OneFootball tudo que vai acontecer nessa semana decisiva aí pro Palmeiras, né? De final aí no domingo contra o Grêmio, final da Copa do Brasil então no OneFootball você não vai perder nenhuma atualização lembrando também quando o futebol está transmitindo ao vivo e de graça o Campeonato Francês e a Bundesliga gente, é super fácil e simples de assistir 5 minutinhos antes já estará disponível lá a transmissão pra vocês não perderem nada e assistirem tudinho ao vivo e de graça só basta ter um celular, um notebook conectado à internet lembrando de ativar as notificações, viu? ativa a notificação que aí você não perde nada mesmo eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar e aproveitar tudo que o OneFootball proporciona pra você belezinha? bom, já chegou até aqui, então exploda o dedo no like, se inscreva aqui no canal ativa o sino de notificação que é muito importante a gente já fala do absurdo envolvendo Palmeiras, Flamengo aí mas vamos começar falando sobre a lista de jogadores aí, né? o Palmeiras soltou a lista de jogadores inscritos para o Campeonato Paulista por enquanto, até porque essa lista pode ser atualizada ainda depois ainda tá uma novela aí se vai ter mesmo Palmeiras e Corinthians Corinthians e Palmeiras amanhã, tá? até o horário que eu estou gravando esse vídeo não tem nada ainda, gente mas se tiver alguma atualização ou eu posto aqui na comunidade do canal ou eu simplesmente vou atualizar aqui no comentário desse vídeo mesmo deixo fixado aqui, ó, gente vai ter o jogo, foi decidido e eu não sei se eu consigo gravar outro vídeo hoje porque eu ainda tenho CFC pra fazer, gente último dia de aula, graças a Deus mas eu dou um jeitinho de atualizar vocês, tá bom? algumas pessoas eu vou deixar o link pra vocês assistirem aqui do vídeo que eu falei sobre isso algumas pessoas são a favor de não ter o jogo outras são a favor de ter do mesmo jeito eu sou muito radical às vezes, né inclusive contra o Flamengo eu falei que tinham que entrar com o que tinham foi, eles assinaram isso e deveriam cumprir o que eles assinaram quando todo mundo concordou com a volta do futebol só que hoje o Palmeiras vive uma o Palmeiras vive uma situação diferente nós temos uma final, né e nós temos um jogo de pegado contra o Corinthians pelo que eu vi aqui de inscritos no campeonato paulista seria, tipo, vai ser bem reservão mesmo tem muitos jogadores à base Gomes nem tá inscrita ainda Vinha também não então seria, assim, bem reservão mesmo mas mesmo assim o risco de transmissão desse bendito, né desse vírus é muito grande pro elenco do Palmeiras que precisa ter concentração total vocês sabem que o surto, né tá aumentando aí vocês assistem os noticiários então, assim, tá difícil, gente eu acho que é o momento do Palmeiras se preservar mas se acontecer o jogo amanhã eles entram com o que tem a gente entra com o que tem e vai acontecer a partida lembrando que o Palmeiras pediu a CBF aí pra que, né anular adiassem esse jogo também mas ninguém pensou no Palmeiras agora o Corinthians, né opa vamos olhar pro Corinthians aqui Palmeiras foda-se eles falam de bom senso mas ninguém teve bom senso em saber que o Palmeiras teria uma decisão e um clássico no meio da semana eu atualizo vocês sobre isso é, o jogador que eu falei que que eu vi inscrito aí né e que fazia um tempo que eu não via é, nem lembrava na verdade dele eu vi ele poucas vezes atuando pelo Palmeiras é um jogador mediano não vi nada de especial mas também não tem nenhuma crítica a fazer é o Papagaio pode até ser uma surpresa se acontecer o jogo amanhã contra o Corinthians, né gente então eu quero saber a sua opinião você gostava do Papagaio acha que ele vai agregar muito aí na volta dele ao Palmeiras tem muitos jogadores da base muitos mesmo, gente é, vários que até ouvi falar pouco assim mas é o momento do Palmeiras utilizar esses jogadores deu certo ano passado, né o Ale Gabriel Menino Danilo Patrick de Paula deu certo utilizar aí alguns meninos podem ser a esperança aí pra mais um ano aqui no Palmeiras, né então vamos lá vamos falar do que é o absurdo aqui bom, todo mundo sabe aí que o Palmeiras liderou, né o ranking aí da CBF dos últimos quatro anos pelo menos aí tava lá no topo mas ninguém se importou com isso, né engraçado que hoje colocaram a manchete nossa, Flamengo ultrapassa Palmeiras olha, a CBF é tão ligeira eles são tão FDP pra não falar a palavra correta eles nem esperaram terminar a temporada o Palmeiras ainda tem uma Copa do Brasil pra disputar o Palmeiras ainda pode ganhar eu não sei como é mas feita essa pontuação deles mas é muito pouco a pontuação do Flamengo para o Palmeiras o Flamengo não tem nada a ver com isso, né eles estão aonde estão porque por méritos fizeram por merecer também o que eu acho engraçado nisso tudo é que foi até pauta hoje pra programa esportivo e pro Palmeiras nunca deram essa moral não aí a gente fala contra tudo e contra todos o povo fala que palmeirense tem mania de perseguição mas nós ficamos aí quatro anos liderando e ninguém, né todo mundo cagou Flamengo passou um pouquinho pronto nossa, melhor time tem um elenco forte sim, é um time que tá ganhando títulos aí ano após ano igual o Palmeiras mas eles ficaram aí cinco anos sem ganhar do Palmeiras né o Palmeiras nos últimos anos vem se aperfeiçoando ainda mais com o futebol que às vezes a gente reclama mas mesmo assim vem papando títulos, né e ainda nesse ranking o Santos tá em sexto Corinthians em sétimo e São Paulo em oitavo então assim dos paulistas nós estamos muito bem, né o Corinthians fica aí zoando vocês não tão mundial o mundial tá aqui mas eles não enxergam continuam zoando e a gente vai todo ano papando o título, né ô Corinthians você começava a se importar com o time de vocês aí e não ficar zoando o torcedor do Palmeiras não é não, gente? Ah, e uma última curiosidade aqui né pra quem não sabia ainda o Palmeiras é o único time né, que liderou aí a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol o único time da América, tá como o melhor time do mundo é isso mesmo, gente então o Palmeiras estava, esteve como o melhor time do mundo aí inclusive passando o Barcelona a Real Madrid nesse ano quem ficou ali pareado com o Palmeiras foi o Manchester United mas o Palmeiras liderou aí foi em 99, tá pra quem não sabe o ano daí que nós ganhamos a Libertadores, né o Palmeiras tinha um timaço naquela época, né foram bons tempos aí mas nós passamos por momentos ruins também nesses últimos dos últimos seis anos pra trás aí foram anos difíceis, né isso é importante hoje a gente comemorar esse momento do Palmeiras aí, né porque o que foi plantado agora nós estamos colhendo bons frutos e que continue nesse ritmo quem sabe a gente conquistar esse paulista também né eu sei que tem muita gente que não tá ligando eu tô mais ou menos gente falou de título eu me empolgo ainda mais sendo o Palmeiras mas vamos disputar se tiver ganhar a gente ganha senão a gente foca aí mais um ano na Libertadores Copa do Brasil Brasileiro e vamos focar também agora na final de domingo é isso volto pra atualizar vocês quando tiver mais assunto tamo junto família muito obrigada por me assistir até aqui assistam o outro vídeo que eu fiz mais cedo aí vou deixar no card no finalzinho aqui também é nós tamo junto quero saber a opinião de vocês e avante valeu